Eu sou Teca do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela. Eu vou compartilhar uma luta de 10 anos para preservar esse lugar que está intacto, que tem muita água de qualidade e quantidade e que está muito ameaçado. Neste terceiro encontro de revitalização de rios, que nós entendemos muito importante, ainda mais diante da atual situação, inclusive planetária, de acesso e de problemas graves em relação ao meio ambiente e às águas. E eu acredito que só vai ser possível a revitalização realmente ser uma realidade e garantir uma mudança nesse cenário grave se nossos governantes, se nossos estados, em todas as esferas, fizerem a parte deles. E se isso for feito com muita responsabilidade, o que não está acontecendo até agora. Então, o primeiro passo inicial que nós não estamos vendo é, por exemplo, declarar imediatamente protegidos de impactos as áreas que ainda produzem água de qualidade e quantidade. Elas continuam ameaçadas por um modelo econômico que nos trouxe até aqui e que nós precisamos urgentemente mudar.